Meus amigos, o que aconteceu, aconteceu. E o que tá acontecendo agora, só tem 0,035% de chance de isso acontecer. Esse é um momento único, principalmente na minha vida. Porque depois de tanto tempo ter saído o Blocks Fruits, uma dessas coisas acaba de acontecer comigo. Eu simplesmente girei na loja aleatória. Não, vocês podem vir ver, mano. Eu acabei de girar. Mano, agora pra vocês terem uma noção, é 1h23 da manhã. Aqui, ó, 1h23 da manhã. Eu simplesmente estava indo dormir. Eis que entro, eu giro e eu consigo esta belezinha. Eu consigo este item. Isso, pra quem não sabe, eu tô falando da Leopard. A fruta atualmente mais cara no Blocks Fruits. Tipo assim, cara de tudo, né, mano? Tipo, ela é a fruta mais cara. Pra vocês terem uma noção pra comprar ela, ela custa 5 milhões. A antiga fruta mais cara era a Dragon, que custa 3.5 milhões. Mano, é 1 milhão e 500 a mais, só o preço da fruta. Tirando que se você quiser comprar aqui com o Robux, você vai ter que desembolsar 3 mil Robux. Que, mano, dá mais de 270 reais. É um absurdo. E eu não acredito, eu acabei de tirar a Leopard, mano. A fruta que eu tô mais esperando. Afinal, eu até hoje não vi vídeo de ninguém usando ela. Tipo, não porque ninguém usou, mas porque eu fiz questão de ter esse momento único, de pela primeira vez na vida ter a Leopard, né? De, tipo, trazer essa experiência. E eu até hoje não peguei. E, cara, eu consegui ela, mano. Eu consegui. E, mano, eu sei que talvez algumas pessoas fiquem bravas, mas eu vou fazer uma coisa diferente. Eu não vou comer a Leopard. Eu não vou guardar a Leopard. Eu também não vou jogar fora a Leopard, porque eu não sou nenhum retardado, né? De pegar a fruta mais cara e simplesmente jogar fora. Não, mano. Eu vou fazer uma coisa que eu já queria ter feito há bastante tempo, né? O Nicolas, ele tá ali a FK. E, mano, essa coisa que eu quero ter, fazer há muito tempo, é entregar ela pro Nicolas, né, mano? Eu acho que ele deve estar gerando o boss aqui, né? Porque, às vezes, ele entra no servidor pra poder ficar derrotando os bosses. E, mano, eu vou dar essa fruta de presente pra ele, cara. Sim, eu vou dar essa fruta de presente pro Nicolas. Basicamente, o Nicolas é uma pessoa que tá comigo desde o começo. Tipo, há muito tempo eu conheço o Nicolas. Acho que já vai fazer mais de um ano, né? Onde eu conheço o Nicolas. E ele sempre andou me ajudando. Sempre me ajudou, andou fazendo... Tipo assim, me ajudando em várias coisas. Sempre andou participando do canal. Às vezes, a gente não consegue gravar todos os vídeos juntos, mas a gente sempre tá junto. A gente todo dia conversa. E, basicamente, eu ganhei essa fruta. E, desde o princípio, a minha intenção era, se eu conseguisse a Leopard, eu queria muito poder dar ela de presente pro Nicolas. De como forma de agradecimento. Porque eu sei, e ele também sabe, que é uma fruta bem difícil de você tá conseguindo. Como vocês viram, ela é, literalmente, a fruta mais rara do jogo. Mas, cara... E eu, pela primeira vez que eu peguei, eu não vou comer. Eu vou fazer isso, tipo, como um presente. E vou dar ela pro meu amigo, porque eu acho que ele merece, mano. Acho que, de coração, essa fruta merece ser dele. E eu quero que ele coma. Eu vou ficar muito feliz, obviamente, se ele fizer bom uso dessa fruta. E, mano, eu vou chamar ele agora. Ele provavelmente deve estar a FK. Vou mandar alguma mensagem ali pra ele. E vou falar pra ele entrar, que eu tenho uma surpresa pra ele. E, mano, ele nunca vai imaginar. Porque quem faz consciência daria uma Leopard? Olha só, Nicolas, eu pedi pra você entrar, porque eu sei que, ultimamente... Na verdade, nem lembro, né? Mas, sempre que eu te chamo, ou é pra fazer alguma trollagem com você, ou é pra te irritar um pouquinho, ou é pra te encher um pouco. Mas, hoje, eu tô aqui pra te dar um presente. Pra te dar uma coisa que eu ganhei. E eu queria te dar essa coisa como forma de agradecimento. Ah, lá vem... Ah, eu já sei. O quê? É trollagem novo. Não, mano, eu tô vindo aqui te dar uma das coisas que eu acho que você nunca acreditaria na sua vida que eu iria te dar. É... Se eu nunca acreditaria, você não me daria, então. Então, é aí que eu não acredito. Tá, mas então... Então, pelo menos, tenta adivinhar o que você acha que eu tô querendo te dar. Gamepass? Não, Game... Ó, Gamepass você já tem todas, não tem? Tenho, não. Qual que você não tem? Falta a do Radar, falta o ouro. Ele quer só as mais caras do jogo, não é nada interesseira. Espaço no baú. Não, o cara simplesmente não quer uma Gamepass que custa quase 300 reais, né? Tá achando que o dinheiro dá em árvore. Ué, eu tô falando que eu não tenho. Tá, tá, não. Mas, tirando isso, o que você acha que eu nunca te daria na vida? Hum... Fruta. Que fruta? Fruta que você não me daria. Sei lá qual que... A partir de lendário pra cima, você nunca me... Ó, a não ser uma Buda. Eu já te dei a Soul, Nicolas. A Soul você já me deu? Não, não me deu, não. Já, te dei a Soul. Quando que você me deu a Soul? Eu te dei alguma lendária. Eu não sei se foi a Soul ou se foi a Venom. Alguma lendária eu já te dei. Tipo, isso a gente não gravou, mas eu já te dei. Eu não tô lembrado, não. Eu acho que você pode ter me dado uma Relâmpago ou uma Fênix. Não, eu acho que foi uma Venom. Um dia eu peguei a Venom e falei assim, tô pra você, porque eu já tenho ela comprada. Ué, mas eu só tenho uma. Uai, então eu acho que foi essa. Hum, é fruta. Tá, não, não, não vai não, não vai não, porque... Nicolas. O quê? Depois de muito tempo, muito tempo, pedindo muita sorte, eu consegui uma fruta. e eu até hoje nunca comi ela. É a primeira vez que eu pego ela e eu ficaria muito feliz em dar ela pra você. Eu tinha feito essa promessa desde o primeiro dia que essa fruta foi colocada no jogo e eu falei que no dia que eu pegasse eu ia dar ela pra você. É... É que eu não lembro. Quando vê ele já guardou ele não vai nem conseguir. Ah, aqui, ó. É mesmo? Tá falando sério? É sério, pode guardar. Pode guardar. Guarda, pelo amor de Deus, que eu tô com medo de perder. É sério, você é minha? É sério, pode guardar. É sério, sério. Eu guardei já, viu? Não, tá guardado. Eu vou até pegar outro aqui agora. Ah, não. Quem vai pegar essa daí sou eu. Acerta o aliado aí, senão eu vou derrotar. Eu dou uma leopardia pro cara e esse é o jeito que ele me agradece. Não, é que ela até agora já tá no meu inventário. Mas quem diz que eu acredito? Ué, ela não tá no teu inventário? Já. Ó, tome. Mas acreditar é algo um pouquinho diferente. Ué, mas... Mas tá aí, não tá? É tua. Tá. Caraca, eu tô com a fruta mais forte do jogo. E eu consegui esses dias uma drago. Nem põe na minha conta, mas consegui. Não, mas que papo é esse? Se não é na tua conta... Olha, eu já tentei várias vezes. Eu já fiz até um vídeo girando 50 frutas. É... Já tentei de diversas maneiras e até agora eu não tinha conseguido nada. E tipo assim, eu sinceramente já tava desistindo. Eu agora tava indo dormir porque, pô, já tentei tanto, tantas vezes que tipo assim, a esperança já foi até pro ralo. E aí, o que que veio? Não vai gritar. Ah. Olha a parte que não foi. Mas é mítica. Uma dragon. A bomb. Ai. Não, não é. Machucou agora. Não é mítica, você mentiu. É, foi brincadeira, né? Cara, não, eu quero ver se é verdade. Vem cá, vem cá. Não, eu quero que você mostre pra mim na troca. Quero ver na troca. Mas só uma coisa, quais são todas as frutas místicas do jogo? mística? É, é a partir da, não sei. É a partir da gravidade, não é? Domínio, não sei. Ó, eu tenho a gravidade, dog, shawndon, veneno, domínio, alma, dragon e a leopardo. Cadê? Cadê? Coloca a leopardo aí. Aí. Ó, vou colocar, vou colocar as minhas mais caras, hein? Ih, Ih, Ih. Caramba, mano, o cara tem, mano, eu, eu, eu tô feliz, velho. Tô patente, eu tô patente, agora tem tudo. Que alegria. Eu tô tentando cancelar, não cancela? É só pular. Mano, literalmente, cadê, ó, prova, prova que você, cadê? Eu quero, não, o pessoal deu pra falar que eu tô mentindo, que você já tinha, cadê, ó, cadê? Vou tirar o aliado, vou te matar. Vai me matar, vai me matar pra quê? Pra provar que você não tá com a fruta aí. Ah, calma aí, então aqui, ó, vai. Ai, meus queridinhos baldes. Que balde? Tá com 2 milhões e 500. Já que tem, 2 milhões e 500 e um pouquinho. Aí, ó, aí, aí, pra provar que era leopardo, ele não tinha mais nenhuma. João, eu perdi a leopardo, João. Aham, se você fizesse isso, você ia cair em lágrimas. Eu tô com certeza que eu tenho a leopardo agora. Bom, mas, Nicolas, eu espero que você use essa fruta. Eu não vou ver seu vídeo porque eu prometi também que eu não quero ver, eu quero um dia ter o leopardo e experimentar, é, ter a minha primeira experiência com ela. Eu só quero que depois você me diga se é bom ou se não é. Espero que você seja muito feliz e faça o que eu não fiz com essa fruta. Aproveite, seja feliz, use com sabedoria porque, olha, a dificuldade de conseguir ela, vou te falar, foi difícil. Bom, mas espero que você, ó, nem tem como falar, tipo, sabe quando, ah, espero que você goste, eu sei que você gostou e eu espero que você não use ela em vão, entendeu? Eu fiquei, agora eu fiquei muito triste. Nossa, que notícia. Ih, João, se conseguir outro leopardo pode me dar. Ai, o cara ganha uma leoparde e acha que eu sou bobo. Não, é pra vocês ver. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, vai lá, use ela, gaste ela, porque eu peguei minha primeira leoparde e não comi. Eu dei a leoparde pro meu amigo.